Quando ela entra para o mundo, o mundo é muito sedutor. Se você chegar nos Estados Unidos, os Estados Unidos é um país muito sedutor. Você tem acesso a muitas coisas, você tem acesso a crédito, você tem acesso a bens, você tem acesso a um salário que muitas vezes é muito mais alto do que o salário brasileiro, você tem aí um salário mínimo que te dá uma condição mínima realmente de pagar um aluguel, de ter uma vida, de sobreviver. E quando você junta duas pessoas ganhando um salário mínimo, na casa de 2.200 dólares cada um por mês, você vê que essas pessoas conseguem morar num lugar até bacana, ter um carro bacana, ter uma qualidade de vida bacana, colocar o filho numa escola pública que é melhor até do que as escolas privadas. Então você vê que essas pessoas têm uma expectativa. E essa situação, esse cenário, seduz demais para que as pessoas queiram vir. E quando elas chegam aqui, elas veem que arrumar trabalho não é tão simples quanto elas imaginam, manter um status de vício não é tão simples quanto elas imaginam. E obviamente, na hora que você se depara com essa situação, a sedução te puxa para que você busque meios alternativos. E se a pessoa não tem uma cabeça muito forte, valores muito fortes, ela acaba se tendendo. Daniel Toledo é advogado da Toledo e Advogados Associados, especializado em Direito Internacional. Daniel Toledo é professor honorário da Universidade de Oxford e agora também é consultor em protocolos diplomáticos do Instituto Americano de Diplomacia e Direitos Humanos. Daniel, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de te ouvir. Até a próxima semana.